E eu quero dizer para você que você continue com essa sua fé em Deus que você tem, porque ele não desampara ninguém. Pelo contrário, ele toca no coração das pessoas para que as pessoas nos ajudem. E você está devendo quanto? Eu estou devendo quase 500. Quais 500 reais? É, aí eu dei um bocadinho que eu ganhei, dei aquele 100 que tu trouxe, aí agora eu estou deixando só 200 a mulher e 300 o meu filho. E se eu falar para você que agora a gente conseguiu pagar a sua dívida, você acredita? Com a força de Deus. Olá pessoal, que acompanhe aí os vídeos desse canal, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. E mais uma vez, eu agradeço pelo apoio de cada um de vocês. Hoje, eu estou aqui bem próximo à casa do Célio. O Célio que está passando aí por um momento difícil, pessoal. E graças a Deus a gente conseguiu aí uma boa contribuição para ele. E a gente vai fazer essa surpresa para ele. Eu acredito que ele vai ficar muito feliz e eu acredito que vai chegar na hora certa. Eu peço que vocês acompanhem o vídeo até o final e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigado pessoal, mais uma vez, pelo apoio de cada um. Pessoal, hoje eu estou aqui de volta na casa do nosso amigo Célio. E aí? Beleza. Está melhorando as coisas. A esposa dele, Silvani. Tudo bem, Silvani? Bom. Deu certo as injeções? Deu certo. As injeções eu comprei seis. Aí eu tomo de três vezes a seis. É cada vez duas. Aí eu estou melhorando. Eu vou melhorar, se Deus quiser. Aí já tomou quantas já? Eu comecei a tomar a primeira, ela é uma tonte. Aí é de três em três dias. Aí amanhã eu vou tomar a outra. Terça-feira eu vou tomar a outra. Aí só em um outro mês de novo. Tem que tomar três meses em carregamento. Aí depois eu vou para o retorno. Se eu tiver bem, melhor o médico passar mesmo. E se eu não tiver, eu vou voltar a tomar a outra. Eu tenho três hernias de disco. Para me se operar só de uma. E ficar do mesmo jeito. Aí eu pedi um medicamento a ele, ele foi e passou. Passou as injeções. Você vai ter que tomar essas injeções direto. Aí eu estou por aqui pedindo um apelo aos meus amigos. Se eu quiser me ajudar, porque eu não recebi auxílio de doença de jeito nenhum ainda. Veio negado, né? Veio negado. E aí tirar um filho de Deus, ter um bom coração. Aqui é acolá, me ajudar. Aí eu comprar minhas injeções, onde eu não ficar sem poder andar com o doutor disso, se eu não comprar. Aí tem que ser todos os meses eu tomar. Aí alguém que tiver o coração bom, meus amigos. Entenda o que é o filho de Deus. Eu estou numa situação dessa aqui, negada. Só eu sei. É porque eu não tenho condições de comprar. Nós só recebemos bolsa-família. Bolsa-família é para tudo, né? Para tudo. É para o bujão, é para comprar lenha. É para comer, para pagar energia. Feijão mesmo. Para comprar feijão agora que não deu para nós comer. Aí comprar meus remédios. Meus remédios tudo eu já pelejei. A minha família pelejou. Não conseguem os remédios. Os remédios é que precisa a gente comprar os remédios. E comprar uma misturinha para a gente comer. Com feijão também. Tem dia que não tem. Falta. Não adianta eu negar. Quando eu trabalhava tinha muita diferença. Mas vai dando certo. Tem muitos filhos de Deus que aqui é que eu acho que eu estou com trocado. Me ajuda. Eu pagar as passagens que eu vou para Itapipoca. Lá para a Policlim. Você tem orgulho dele? Tem. Graças a Deus que vai dar certo, né? Tomamos remédios. Aí vai passando, né? Vai melhorar. Tomamos essa injeção agora, né? Quando ele era... Quando ele tinha saúde. Tudo era muito diferente, né? Sempre trabalhando, né? O cara que é acostumado a trabalhar desde criança, pessoal. Como ele mesmo já falou muitas vezes aí. E se encontrar desse jeito, sem poder trabalhar. É uma situação difícil, né? Se for andar do jeito que a gente quer, não é? A gente tem um plano e esse plano é de Deus. Deus tem um plano diferente. Aí a pessoa tem que carregar a cruz, né? Tem que ser maneiro ou pesado. Tem que carregar. Até o dia que Deus quiser. Mas eu tenho certeza que o nosso amigo Célio, ele tem muita fé em Deus, né, Célio? Tem. Tem muita fé em Deus que essas injeções que eu vou tomar, eu vou piorar muito. É que eu sinto dor demais. Não posso dormir nem de noite. Tem dia que eu não durmo nem de noite bem. Aí pega-me pra ocupar com o que eu fazia. Aí é a pior, cada vez mais. Mas se Deus quiser, com essas injeções, eu arranjando dinheiro pra comprar minhas injeções todos os meses, eu vou me orar, se Deus quiser. Se vocês tiverem o bom, o pessoal tiverem o coração bom, que me entenderem, que me conhecerem, aí vou te negar que vocês é bem-vindo. Vocês recebem drogas. Se eu sei, doar um real, eu fico certifiqueiro. O nosso amigo Célio, pessoal, ele criava, é vaca, né, Célio? Criava. Teve que vender tudo, né, por conta... De meus bichos tudo pra gastar com essa doença. De tudo que eu tinha, porque a riqueza de pobre é pouca. Ficava caindo uma doença, no instante, vai se embora. Ninguém espera coisa ruim. A gente só espera coisa boa. Mas tem que aceitar. Hoje é por Deus. Deus é maior. Aí hoje eu tô aqui, na sua casa novamente. Vim fazer essa entrega aqui pra vocês, ó. Eu gostaria que a nossa amiga Silvani mostrasse aí pro pessoal que foi que eu trouxe. Uma caixa de ovos. Feijãozinho. 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 Arroz também. É, arroz. Feijãozinho. Uma caiminha de gado. Aí, mistura, né? Ah, barulho. Feijãozinho. Vai ficar mais forte. Vai ficar à vontade do meu sonho. Café. Óleo. Óleo, é um caiminho. Outro vídeo, você falou que tem vontade, às vezes tem vontade de comer um pedaço de carne e não tem, né? Dinheiro pra comprar. Foi. Agora já tem, né? Agora. Eu, amanhã, como minha carne, se Deus quiser, muito obrigado quem fez o coração de Deus que mandou pra mim. Muito obrigado mesmo. E quem doou essas coisas pra mim. Que Deus dê indromo, negada. Ninguém nunca ignora o do dia da manhã, negada. Eu nunca pensei na minha vida de eu cair numa situação dessa. Mas nós somos sujeitos, negada. Nós estamos aqui um dia emprestado. É hoje e amanhã, não. Não ignore, não, negada. Que a situação é triste. E quem passa dia e noite, como era acostumado, estar no mato. E viver numa situação dessa aqui, negada. É muito triste. Mas Deus é maior, negada. Que vocês tiverem o coração bom. Que vocês me ajudarem. A cada vez que vocês me ajudam, vocês recebem o coração. Aí eu compro a mim dos meus medicamentos. Que é quase mil pontos que custa por mês. É de dar zero de disco. De ansiedade. Peguei com esse depressão. Tudo misturado. Que por conta de ser esse preço, esse valor. Passou um bom tempo sem tomar as injeções, né? Receito no mês de novembro. Desde novembro que eu não tomava nada para colocar zero de disco. Aí aqui e lá o filho de Deus me ajudando. E aí eu fui pedir emprestado. Aí eu comprei. E agora tudo que a negada doar para mim, eu vou ajuntando até eu pagar. Porque eu agarneço muito. Pediu duas vezes emprestado, né? Para fazer os exames. E agora para comprar as injeções. Agora para comprar as injeções com o pino mesmo. Eu nem ia comprar as injeções agora. Ele foi e disse, não, eu te arrumo um dinheiro. Não vou ganhar. Mas sai jeito. Eu disse, então eu vou comprar. E aí comprei. Ontem, tomei. Amanhã vou tomar de novo. E terça-feira de novo. Se Deus quiser, eu vou me orar. Eu sei que você é uma pessoa que tem muita fé em Deus. E é uma pessoa muito agradecida. Sempre muito agradecida por tudo que as pessoas mandam para você. E é por isso que essas coisas acontecem. Nosso amigo Célio, ele falou que às vezes tem muita vontade de comer um pedaço de carne, né? E não tem o dinheiro para comprar. E eu quero dizer para você que você continue com essa sua fé em Deus que você tem. Porque ele não desampara ninguém. Pelo contrário, ele toca no coração das pessoas. Para que as pessoas nos ajudem. Por isso que acontecem essas coisas. Deus sempre age no momento certo, né? No momento certo. É porque é assim. Aqui só tem na função. Se eu arrumar, se eu ganhar o dinheiro de comprar, dois quilos ou um quilo, precisa pagar outro preço para o cara me comprar de novo. Passagem. A passagem. Aí é desse jeito. Mas Deus tocou no coração, no filho de Deus. E muito obrigado, negado. Por tudo que vocês estão fazendo comigo. Muito obrigado mesmo, negado. Muito obrigado, negado. E pode acreditar em mim, negado. Se eu tiver meus erros, mas o meu coração não tem mágoa. Eu vivo triste, eu vivo assim. Para mim não existe a alegria, eu vejo assim é muito pouco. Mas é a vida da pessoa. A vida é essa mesmo. Eu nunca sou orgulho do que tem, porque é hoje e amanhã não, negado. Vamos ter humildade. Ajudar o próximo, se puder. Ajudar o próximo, se puder. Agradecer sempre a Deus por tudo, né? Por tudo. Você tiver sua saúde, negado, eu sei. Repare para o próximo que vira doente, tem um coração bom. Porque é triste, negado. Você viver numa situação, você não pode nem dar o choro. É horrível. Mas é a vida, deixa de mim. Eu tenho muita fé em Deus. Que eu vou me controlando. É um jeito que eu me acostumar. Eu tenho mais jeito de eu fazer o que eu fazia. Aí, Deus é comigo. Deus é maior. E você está devendo quanto? Eu estou devendo quase 500. Quais 500 reais? É. Porque você pediu uma parte, mas da primeira parte que você pediu. Eu já tinha dado, aí eu dei um bocadinho, que eu ganhei. Dei aquele 100 que tu trouxe. Aí agora eu estou devendo só 200 a mulher e 300 meu filho. E se eu falar para você que agora a gente conseguiu pagar a sua dívida? Você acredita? Com a força de Deus. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Quero repassar para você, ó. Essa quantia que mandaram para você. Oh, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por quem fez essa doação para mim. Eu agradeço. Eu agradeço por você. Eu agradeço por você. Obrigado, vocês vão receber de novo o que vocês estão fazendo comigo. O que fez Deus, que Deus, eu não sabia que eu tinha tanto amigo. Tanto filho de Deus, que tinha compaixão de mim. Mas a pessoa, quando eu me reconheço, conheço que eu sou do mal. E muito obrigado, irmã, quem trouxe dinheiro, quem fez essa doação para mim. Então, muito agradeço. Eu agradeço que mais Deus vai dar droga a vocês e o que vocês fizerem comigo, vocês não saem de droga. Aqui é a erro do coração, né, graça? Aqui é a situação da pessoa que tem vontade de fazer o que pudim que não faz mais. Mas fique certo e feito. E muito obrigado, integrado. Muito obrigado. Quem me conhece, você sabe. Quem sou eu. E é que na minha casa não falta gente. Quem me conhece. Tem povo que ganha 30 reais, doa 10 para mim. Quem me conhece, quem sou eu. Mas Deus vai dar a você, negado de novo. Eu tenho fé em Deus, que Deus vai dar a vocês em droga. Por essa doação que vocês fizeram comigo. Eu não estava dormindo nem bem de noite. Pensando na conta. É, eu não dou para ler a ninguém, não. Não vai cortar o pau de ler a mulher. Porque eu não sei mandar se eu te rendia, não. Sei, não. Mas muito obrigado, integrado. Que Deus abençoe a vida de cada uma dessas pessoas que nos ajudam. E eu agradeço mais uma vez, pessoal, a cada um de vocês, pelo apoio que vocês nos dão, pela força, pela confiança que vocês têm pelo trabalho da gente. E agora, sério, eu vou falar o nome das pessoas que fizeram essa contribuição para me repassar para você. Que é o total de mil reais, né? Quem fez a contribuição para me comprar essas coisas aqui, ó, para vocês, foi novamente a nossa amiga de Campinas, São Paulo. A mesma pessoa que fez a contribuição dos cem reais que eu entreguei para você no último vídeo. E agora eu vou mostrar aqui o comprovante, ó. Esse comprovante aqui, ó, é da caixa de ovos, vinte reais. E o outro comprovante é das outras coisas aqui, ó. O feijão, o arroz, o óleo. Mas Deus vai lhe dar, droga. R$ 77,82. Mas Deus vai lhe dar. A nossa amiga de Campinas, ela me ajudou também com R$ 50,00. Para mim, está colocando de combustível, que vai ajudar bastante. E eu agradeço muito pelo apoio dela. E os mil reais foi contribuição de duas pessoas. A nossa amiga Marlene, de Cabo Frio, Rio de Janeiro, fez uma contribuição de R$ 500,00. A Helena, de São Paulo, ela fez uma contribuição para o Tomé, do canal Tomé Cearense TV. Para ele repassar para mim, para mim estar repassando para você. Muito obrigado, dona Helena. Mas Deus vai lhe dar em droga o que você fez comigo. Muito obrigado, dona Marlene. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, mulher de Campinas. Muito obrigado por tudo que vocês estão fazendo comigo. Que vocês são filhos de Deus. Que vocês veem a situação das pessoas. Que vocês ajudam. Que vocês continuem nesse coração bom que vocês têm. Que mais Deus vai ajudar vocês em droga. E muito obrigado mesmo, de coração, o que vocês estão fazendo por mim. Muito obrigado também por ter ajudado, né? Que não quer desfatar o pão de cada dia na mesa dela. Deus amém. Não, 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 não. Agora o nosso amigo Célio, ele vai conseguir dormir direito, pessoal? Porque ele falou que não estava conseguindo dormir direito por conta da conta, né? Porque eu tenho ansiedade e eu derreno e cada calça sabe de si. Mas estou nessa situação, mas muito obrigado mesmo, meu pessoal. Tudo quem me ajuda será abençoado. Se Deus quiser, vocês vão ver o retorno que Deus dá a vocês. Vocês têm criatividade no fim de Deus. O que vocês estão fazendo. Muito obrigado pelo serviço do Luiz. Que entrou na minha casa, na minha vida, para ajudar eu. Muito obrigado mesmo. Que você continue nesse serviço do coração bom. Ajudando o próximo. E quem ajuda o próximo que merece, não se arrepende. Deus lhe dá em droga. Deus é maior. Deus vê tudo. Deus é o nosso Pai. Ele sabe se eu mereço. Ele sabe se você merece. Ele é tudo da vida. O Senhor é o meu pastor. Nada ele é de te faltar. Pois é, pessoal. Eu agradeço mais uma vez a cada um de vocês. E digo novamente que se vocês puderem ajudar o próximo, ajude. Ajude porque de uma coisa você pode ter certeza. A recompensa, ela volta para cada um de vocês. Pois é isso, pessoal. E a gente vai finalizando mais esse vídeo por aqui. Graças a Deus, está dando tudo certo. E através dessas pessoas maravilhosas que nos ajudam, o nosso amigo Célio, ele vai pagar a dívida dele, né? Pois bem, eu realizo meu sonho. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a cada um de nós e segue essa carreira de vocês, que vocês estão fazendo por vocês. Deus ajuda. A gente vai finalizando mais esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.